Vamos lá, quarto ano, retomando agora com história, tá? Vamos pegar nossa apostila de história e vamos abrir na página 38, que foi onde a gente parou, tá? Revoltas no período colonial. Vamos estudar um pouquinho sobre essas revoltas aí. O governo português procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção do açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou muitos conflitos. Então lembra que o professor estava explicando que os portugueses queriam retirar do Brasil tudo o que fosse que trouxesse riquezas, tudo o que eles pudessem vender, tudo o que eles pudessem conseguir. E eles conseguiam muitas riquezas com a produção do açúcar principalmente, tá bom? Olha aí, essa aí é uma barra de ouro, né? Olha pra você ver que veio da fundação, desculpa, fundição de Vila Rica e Minas Gerais. Eles colocavam a gravação da fundição pra eles controlar o que era deles e o que não era. Esse ouro todo retirado aqui do Brasil, tá? Tensão na região das minas. As minas eram aqueles lugares onde eles exploravam o ouro e pedras preciosas, tá bom? E outros metais também. No início do século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente. E muitas pessoas partiram para a região das minas em busca de riquezas. O que fez com que a população da região crescesse rapidamente. Então um monte de gente foi morar lá só pra buscar riquezas, né? Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que pessoas de outros lugares explorassem as riquezas encontradas por eles. Então só eles podiam explorar, as pessoas de outros lugares não. Isso gerou um grande conflito conhecido como Guerra dos Emboabas, né? Por quê? Porque a população queria também ter o direito de explorar. Começou a encher de gente, eles queriam explorar as riquezas e eles não deixavam, ok? Os bandeirantes. Que durou de 1707 a 1709. Então durou por dois anos, né? E terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram a busca por ouro em outras regiões. Então os paulistas foram derrotados, né? Não deu certo de tentar ali. Então eles foram procurar ouro em outros locais. Página 39. Mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou em Vila Rica, que é atual ouro preto. Hoje em dia é ouro preto, tá bom? Depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, que eram os lugares onde faziam as barras de ouro, os estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. De todo o ouro explorado nas minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português. Então o que os portugueses fizeram? Você pode ter a sua fundição, mas se você tivesse cada cinco barras de ouro, uma tem que ser minha. Então você fica com quatro e eu fico com uma, tá? Só que o trabalho era todo deles, né? Como ilustrado a seguir. Essa cobrança gerou a revolta de diversos colonos que se reuniram para exigir o fim das casas de fundição e a diminuição de outras cobranças. Então os colonos, que era quem morava ali, quem explorava a área, quem tinha as casas de fundição, começaram a ficar bravos. Por que eu estou coletando cinco barras de ouro e tenho que dar uma para o governo? Isso é um absurdo, tem que ser tudo meu, né? Então daí eles começaram a exigir outras coisas, né? Foi uma época de muitas revoltas, muitas brigas. Revolta é a mesma coisa que guerra, briga, discussão, né? O governo português não atendeu aos pedidos dos colonos e ainda prendeu alguns de seus membros. Com destaque para Felipe dos Santos, que foi condenado à morte. Por esse motivo, o movimento conhecido como Revolta de Vila Rica também é chamado de Revolta de Felipe dos Santos. Então a Revolta de Vila Rica é a mesma coisa que a Revolta de Felipe dos Santos, porque ele foi condenado à morte por ter discutido com os governantes, tá bom? Então aqui a gente tem uma pintura que retrata esse momento, tá? É o julgamento do Felipe dos Santos. Depois temos algumas atividades na página 40 e vamos seguir com o conteúdo. Complete as frases. A, qual que foi a Primeira Guerra ou Revolta aí? Foi um conflito entre bandeirantes e migrantes que também desejavam explorar o ouro. E o B, qual era o lugar que eram os locais que o ouro era derretido e transformado em barras para depois ser separada a parte destinada à metrópole daquela? Então onde, a primeira é a primeira, o nome da Primeira Guerra, e o segundo, o B, é qual é o nome daquele lugar que fazia barra de ouro? Que a professora explicou. C, o movimento chamado de, que tem aquele movimento que tem dois nomes, que eu expliquei agora no final, questionava a criação das casas de fundição e pedia a diminuição dos impostos. Qual era o imposto? Era pagar uma barra de ouro cada cinco. Lembra? Dois, na época colonial, caso um colono tivesse as barras de ouro representadas a seguir, quantas barras deveriam ser entregues ao governo? Então olha para você ver, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco pilhas de barras de ouro, né? Se a cada cinco, uma tem que ser do governo, então quer dizer que quantas aqui seriam entregues ao governo? Circula para mim, ok? Três, explique com suas palavras que semelhanças podem ser apontadas entre a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Então a Guerra dos Emboabas foi a primeira, a Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos foi a segunda, tá bom? Então o que tem de parecido das duas guerras, tá bom? Então vamos continuar com a Conjuração Mineira. A extração de ouro na Capitania de Minas Gerais foi tão intensa que na segunda metade do século XVIII as reservas foram se esgotando e sofreram uma grande redução. Então eles coletaram tanto ouro, tanto ouro, tanto ouro que acabou, que as reservas lá de onde eles coletavam foram acabando, né? Foi diminuindo. Com isso, os colonos passaram a ter cada vez mais dificuldade em pagar os impostos cobrados pelo governo. O governo continuava cobrando uma barra de ouro a cada cinco, mas a produção deles estava diminuindo, então eles estavam com dificuldade em pagar. A situação se agravou a partir de 1751, quando o governo português instituiu uma cobrança anual de no mínimo 1.500 quilos de ouro. Então o que acontece? Quando eles tinham bastante barras de ouro, eles conseguiam pagar uma parte das cinco para o governo. Depois começou a diminuir, eles começaram a achar menos ouro, mas o governo queria no mínimo, no ano inteiro, 1.500 barras de ouro. Mas se a diminuição, se eles não estavam encontrando tanto ouro mais, como que eles iam pagar 1.500 por ano para o governo, não é? Caso essa quantidade não fosse alcançada, caso eles não pagassem 1.500 no ano, poderia ser decretada a derrama, ou seja, uma cobrança forçada de impostos em que o funcionário do governo poderia tomar os bens do colono. Então quer dizer, se eles não pagassem essas 1.500 barras de ouro no ano, o governo poderia tomar a casa, os móveis, os escravos e os objetos de valor desses colonos. Porque eles não estavam cumprindo com os 1.500, eles não queriam saber se eles estavam encontrando ouro ou não, né? Insatisfeitos com essa cobrança, claro, um grupo de habitantes de Vila Rica começou a planejar uma revolta contra o governo, que ficou conhecida como Conjuração Mineira. Entre os membros da Conjuração havia fazendeiros, militares, médicos, comerciantes e religiosos. Então os colonos todos começaram a se juntar para lutar contra o governo e falar, não, não vou pagar tudo isso, se eu não tenho, e você vai tirar ainda da minha vida, da minha casa, da minha moradia, dos meus bens. Então, Conjuração é um levante ou revolta de pessoas contra uma autoridade estabelecida. Então eles se juntaram para se revoltar contra o governante, né? Então lá tinha fazendeiros, militares, médicos, comerciantes e religiosos. Estava todo mundo descontente com essa cobrança. Os revoltosos faziam reuniões secretas, nas quais discutiam a independência da colônia em relação ao Portugal. Quando, como parte do projeto de independência, eles chegaram a criar até uma bandeira. Então eles se reuniam, escondidos, em segredo, para poder combinar como eles iam derrubar o governo, tá? Então eles fizeram até uma bandeira para eles, que era essa bandeira que está embaixo aqui, ó. O plano do grupo era iniciar a revolta no dia da cobrança da derrama, em 1789. Então eles estavam planejando tudo para no dia que o governante fosse lá cobrar, eles iam se revoltar e eles iam atacar. Entretanto, isso nunca aconteceu, pois o movimento foi denunciado por um de seus membros, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Esse Joaquim Silvério dos Reis participava desse grupo. E aí ele foi lá e contou para os governantes que eles estavam pretendendo fazer isso, né? Denunciou. Então acabou não dando certo essa revolta, tá bom? Está perguntando por que a conjuração mineira não deu certo. Porque Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos participantes, ele contou, denunciou, né? Foi dedo duro e contou para os governantes que isso ia acontecer. E acabou não dando nada certo, né? Então aqui é a atual bandeira do Estado de Minas Gerais, que foi inspirada nessa conjuração mineira, ok? Vamos continuar. Na 42, a cobrança da derrama foi suspensa para que a população não se revoltasse. Então o que acontece? Como o Joaquim foi lá e denunciou e dedurou, então o governante falou assim, então também não vou fazer aquele dia da derrama para não brigar com a população. E muitos rebeldes foram presos, entre os quais o militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à morte. Então assim, o militar Joaquim José da Silva Xavier, ele era chamado de Tiradentes, né? E ele foi condenado à morte porque ele era um dos líderes da conjuração mineira, né? Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde havia ido buscar apoio para o movimento. Então ele foi para o Rio de Janeiro buscar mais gente para ajudar eles a lutarem contra o governo. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril de 1792. Por isso que até hoje, 21 de abril, é dia de Tiradentes e a gente não tem aula, é feriado, tá bom? O objetivo dessa punição tão severa era desencorajar as outras pessoas a se rebelar contra o governo. Então ele quis mostrar para todo mundo que o governo ou obedece ou vai morrer, né? Muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado um símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Então ele foi um símbolo da luta, por isso que hoje ainda é feriado, né? No dia da morte dele, 21 de abril. Atividades, vamos lá responder as nossas atividades agora, as atividades finais, tá bom? O principal objetivo dos colonos que se dirigiam às minas era encontrar muito ouro e enriquecer. Você acredita que essas pessoas alcançaram esse objetivo? Então vamos colocar aqui baseado no que a professora explicou, se você acha que eles alcançaram esse objetivo. Dois, após analisar o gráfico, complete as frases com os termos indicados. Então olha lá, o gráfico é de barras de ouro em cada ano, né? Quantidade de toneladas em cada ano que eles conseguiam produzir, tá bom? Então quer dizer que aumentou e depois foi diminuindo, não foi diminuindo lá no final? 1.739. Então o que vocês vão olhar? O número dos anos embaixo das barras de ouro, tá bom? A. Em 1.739 foi o ano em que a produção de ouro foi... Olha lá, 1.739. Foi maior ou foi menor? É isso que vocês vão escrever aí. B. Em 1.789, a cobrança de impostos pelo governo representava quase em 1.789. Onde que tá 1.789? Tá lá no quase no final, né? Então a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 toneladas. Então em 1.789, a cobrança de impostos pelo governo português representava quase a metade. Porque 6 toneladas, né? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 toneladas. 6 toneladas. Então a cobrança dos impostos representava quase a metade, tá bom? Da quantidade de ouro produzida na colônia naquele ano. 3, esse é só pra falar, ok? Que motivos levaram à formação de um grupo de conspiração contra o governo português? Então por que que eles queriam se rebelar contra o governo português? Por quê? Na conjuração mineira. Por quê? O que que o governo fez que fez com que eles ficassem tão nervosos, né? Depois brincando de historiador, nós não vamos fazer porque é uma pesquisa, ok? Terminamos na página 43, tá? Boas atividades pra vocês. Qualquer coisa chama o PRO, mas tá bem explicadinho. Acho que dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Amanhã a gente volta com português e geografia, ok? Beijo! Tchau! 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 Tchau!